Saudações galerinha do YouTube, belezinha galera, tomei o gripado galera, mas vocês vão ver aí no correr do vídeo aí Galera, fiz aqui 4 tábuas, uma, duas, três, quatro, aquelas duas ali eu já tenho em casa já né, que é pra mandar pra um amigo aí Ainda não mandei, peço perdão, ainda não mandei amigo, porque por falta de recurso eu tenho pra pagar o frete, porque o frete é muito caro tá 60 e pouco reais de frete só é peso né, mas eu vou enviar, hoje é terça-feira tá, me perdoei, mas já tá pronta a tábua sua Então galerinha, vou passar aqui um óleo agora, vocês viram as tábuas que eu fiz, todas lindas tá, bacana Vou achar uma posição legal aqui, só falta agora passar o óleo mineral Tá todo mundo gripado aqui em casa Então galera, você vai acompanhar no correr do vídeo aí Aproveitar pra botar o óleo em todas Tá bom aqui Vamos ver agora a cara que elas vão ficar né Dá um banho mesmo de óleo mineral tá, pra ficar bacana Não tá 100% o vídeo não, no passo a passo mesmo não, mas dá pra esclarecer algumas dúvidas que a galera tiver né Então é só pra esclarecer aqui, usa óleo mineral tá, não usa óleo de comida não porque é muito escuro ele Muito escuro e deixa a tábua escurecida demais Usa óleo mineral tá, dá um banho aqui ó, vocês viram que já tá bacana Então tá isso aí galera, não é muito da MM World não, mas daquelas tábuas famosas Mas tá aí, bacana, espero que a galera curta o vídeo Então tá aí galerinha, se você gostou não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal Se ainda não é inscrito, vou passar óleo nelas todas aqui agora Elas estão cruas agora, ela agora fica umedecida Aquela ali tá, já tá com óleo, vou dar uma passadela que eu passei uns 3 dias que eu passei o óleo nela Então é isso aí galera, usa óleo mineral, curta o vídeo aí se você gostar Não é um passo a passo 100% não, mas já dá pra esclarecer algumas dúvidas Você que faz tábuas através do meu canal tá Então galerinha, curta o vídeo tá Valeu galerinha Olha aí papai Olha a minha cachorrinha Mel Cadê a Popoca Véia? Cadê? Eu tô fazendo aqui 4 tábuas Show de bola, nesse estilo aqui ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês Tá Ele vai ficar nesse padrão aqui ó Umas tábuas bem bonitas Deixa eu mostrar aqui assim Vocês veem, são bem grandes Tá É uma baita de uma tábua Vai ficar quase idênticas Tá galerinha? Então galerinha Vou passar aqui a dica pra galera aí que segue meu canal aí Que tá fazendo tábuas através de mim, através do meu canal Então galerinha, vou passar aqui os tamanhos Tamanhos das tábuas padrão tá No padrão que eu faço Ok Deixa eu pegar a fita aqui Olha aí galerinha Geralmente aqui eu faço A base de pegar, do cabo Com 54 Aqui tá dando 56 Aqui tá dando 56 Mas ainda vou cortar aqui ainda, tá Deixa eu tentar baixar um pouco a câmera aqui Com 54 É um tamanho bacana Fica uma tábua muito grande, boa Tá A largura A largura Geralmente eu faço entre 6 A 6,5 Até 7 centímetros Tá Aqui tá dando 6,5 A grossura Eu faço sempre No padrão da galera aí 3 centímetros 3.1 3.2 Deixa eu ver aqui Essa aqui tá dando Travado Travado 3.0 E no tamanho E no tamanho galera Eu faço aqui assim A largura da tábua A largura da tábua Eu faço sempre 30 3.1 Porque quando eu der acabamento Pra lixa aqui Eu vou lixar ainda, né Que eu não tenho Desengrosso Mas em breve Se Deus quiser Eu vou comprar um Como eu vou Eu passei aqui Agora eu vou passar na lixa, né Aqui tá dando 31 Tá dando 31 E aqui A base da tábua Ser um cabo Eu corto Com 41 Deixa eu tentar mostrar Pra vocês aqui Olha aqui, ó Com 41 Tá Na largura 31 Ok, galerinha 31 Por 41 Por 54 Beleza A grossura 3 centímetros 3.2 Porque quando eu der acabamento Vai ficar com Vai ficar com 2.7 2.8 Então todas elas Deixa eu montar aqui Deixa eu fazer aqui Todas que eu estou fazendo Aqui agora Em sequência, né Deixa eu mostrar pra galera aí Deixa eu tirar a câmera aqui Então tá aí, ó Essa aqui Tô fazendo aqui agora Mais essa Né Mais essa Tudo no mesmo tamanho Diferença de milímetro aí Tá Mais essa Pra elas ficarem assim Galera, ó Essas tábuas ali Vão ficar todas Igual a essa aqui, ó Bonita Ficar muito bacana, né Olha aí Que bacana Isso aqui é IP Todo no IP O IP preto Amassaranduba O IP O IP clarinho Porque tem Diversos tipos de IP Nas cores, né Depende Da idade do IP Se o IP Foi bem velho Bem envelhecido Bem envelhecido Fica preto Se for madeira Se for madeira Nova Mais nova Ela fica tipo Essa amarelinha Quando for meia Meia vida Madeira aí de uns 40 anos Fica assim Então tá aí Quando tiver com todas Elas aparelhadas Eu vou mostrar com vocês Essa é uma tábua Pronto Essa já é um tamanho menor Quando eu tiver fazendo Essas aqui Eu posto um vídeo Pra vocês Dando tamanho padrão Também Pra você que segue Meu canal aí Eu passei aí O tamanho padrão Se não esquecer Aqui entre 6 A 7 centímetros De grossura Pra que o cabo Fique essa pegada Legal aqui, ó Como vocês estão vendo aí Fica essa pegada Bem bacana aqui 54 centímetros O cabo de comprimento A grossura da tábua A grossura da tábua 3.1 3.2 Pra cortar na máquina Depois de aparelhado Da acabamento Vai ficar aí com 2.7 2.8 A largura da tábua Faz com 31 Porque depois que Você dá Aparelhar Se você tiver Uma desengrosso Você já faz com 30 Porque já vai Sair toda aparelhada Como eu não tenho Desengrossadeira Eu vou ter que usar Isso aqui, ó Deixa eu ver Se eu acho aqui Onde que tá Minha lixa Nem sei, galera Deixa eu dar uma pausa Encontro e encontro Aqui, tá Pronto, galera Encontrei aqui Como eu não tenho Desengrossadeira Aí o trampo Aqui é mais pesado, né Deixa eu tentar Botar aqui na base Pra mostrar pra vocês Como que eu vou fazer Como que eu faço, né Todas as minhas tábuas Como eu não tenho Desengrossadeira Que eu falei pra vocês O que é que eu faço Eu pego a tábua Aqui A madeirinha Depois de passada na máquina E vou, ó Igualar ela aqui, ó Como aqui tá Uma superfície Plana Bem alinhada Pego um lixo aí Sessenta Cola aqui Tá bem alinhadinho Vou passar ela aqui, ó Pra ela igualar Cem por cento, tá Pra depois que eu colar Não ficar muita Não ficar aquela frezinha Pra gente ter que preencher Com cola, né Então é isso aí, galera Quando eu tiver na parte De acabamento Depois que eu colar Quando tiver colado Eu vou mostrar pra vocês Que a galera já tem Acopiado meus vídeos aí Sabe como que eu colo Tá Depois que eu colar Tiver na prensa Eu mostro pra vocês E quando for na Olha aí, galerinha Vamos pra parte da colagem agora Pra vocês verem que tá na Já alinhei Já procurei a pulsão da tábua Eu vou fazer isso Tá Vou fazer isso aqui, ó Fiz isso aqui, galera Vamos pegar aqui agora A cola aqui agora Vou passando aqui Bota a cola sem pena, tá, galera Não Não alisa não Porque Quanto mais cola Melhor, tá Usa aí Pra cola Pra tábua de churrasco A Thai Bond, tá Olha aí, galera Vocês veem Não tem muita enrolação Aquela frescura Então tem gente que faz um drama Pra fazer uma Pra passar uma cola numa tábua Numa madeira Que O cara é foda Não, não tem muita frescura não É assim mesmo que passa, entendeu Quer dizer A minha maneira que eu passo é essa Você vê que a cola já botei Agora já tá quase seca, tá vendo Então se você colar logo de cara O que vai acontecer Vai ficar muito seco E não vai ficar Colar 100% Então tá aí, galera Já fiz o primeiro lado Tá Olha quanto tempo demorei Demorei 4 minutos Tá Mas agora vou aqui explicando Claro, né Agora vou colar o outro lado Depois eu vou pra prensa, tá Tô aí, galerinha Agora eu tô indo na parte da prensa Aqui agora Tá Minhas prensas sempre foram essas E pega um fraita De um aperto esse negócio Eu prefiro essas Aquelas Pipecamp Quer dizer Eu não tenho não, né Mas essas que vem importada aí Que não arrocha pra carinha nenhuma Só tem preço e carestia, tá É só tudo caro Eu uso essas aqui Agora deve que eu faça tábuas E são muito boas Tá De aperto Encostei aqui, né Onde aperta é a parte de cima, né, galerinha Aqui é que eu pego O parte do aperto mesmo, né Vocês vêem aí, ó Que não tem muita enrolação As minhas tábuas Eu sei que eu falo pra burro E gosto de explicar com força Pra galera não ter nenhuma dúvida, né Tá aí, galerinha, ó 100% É isso aí O resto agora é esperar agora secar, né Como vocês estão vendo aí Vocês podem ver Ficou bem alinhadinha Tá Agora eu vou Fazer em todas elas Repetindo as outras três E quando for na parte de soltar E acabamento Eu volto com vocês Beleza, galerinha Olha aí, galerinha Voltei aqui de novo com vocês hoje Tô meio gripado Mas se o dia é só a graça mesmo Botar uma máscara aqui na cara aqui E meter o aço aqui Tem que ter nessas tábulas Então, galerinha Tirei daqui a da cola agora Depois de Acho que Uns 18 horas Não deu 24 horas não, mas Deu umas 18 horas de De colagem aqui Tá bem seca, tá Olha as tabonas Eu tô comendo a minha mão Comparando com a tábua, né Então tá aí, ó As quatro agora Vou começar a passar a plana nelas aí agora Porque aquela minha Desengloso com tupia Quando tava em construção Caiu uma chuva Molhou tudo Estragou a madeira Ainda não fiz outra ainda não, tá Vou passar aqui a plana mesmo A plana elétrica Manual, né E depois eu Eu volto com vocês Na parte de acabamento Porque a galera já tem acompanhado aqui Já Já tem visto como eu trabalho Nas minhas tábuas, tá Então vou Dar uma Aparelhada legal aqui E depois eu volto com vocês Na parte de cortar De fazer o cabo Porque ainda não mostrei pra vocês Realmente No passo a passo Essa parte aqui De cortando No tudinho, né Beleza, galerinha? E aí E aí, galerinha? Olha aí A luta aqui Esqueci o que eu vou falar A luta mais aqui Então, galerinha? Tô aqui Dar uma batalha aqui, ó Só faço Só trabalho assim Desengrossando Com a Com a lixadeira Porque ainda não tenho Uma desengrosso, tá Preciso aí de patrocínio Pra me ajudar, galera Eu não sei o que é que tem 100 mil inscritos, né Graças à galera aí também Que tá inscrito no canal Mas 100 mil inscritos Eu acho que já valeria Um patrocínio aí, né Mas não tem agora Patrocínio, Adores Não tem nenhum aqui, tá Tudo Todas as máquinas que eu tenho Todo trabalho aqui Sou eu mesmo próprio Que fabrico aqui tudo Sou eu mesmo que compro Apertando, arrochando Um nó mesmo Pra conseguir comprar Mas tá aí Se me ajudarem aí Um patrocinador aí Com a Com a desengrosa Pelo menos aquela da Maquita, né Que seria Seria ótimo, né E fazer a propaganda A vida inteira aí Então, galerinha Tô aqui na batalha Tô aqui Como vocês estão vendo aqui Minhas tábuas com cascana Tô passando só a lixa aqui A P36 Passando a 36 E depois eu vou pra Afinando a lixa, né Até chegar em 220 E depois Com a Rota orbital 360 Beleza, galera? Pra finalizar, né Olha, galerinha Como eu faço Os cortes Em 45 graus Nas quinas Eu coloco a régua Aqui assim, ó Como vocês estão vendo Tá? Dou 5 centímetros aqui E passo o risco Mesma coisa do outro lado Dou 5 centímetros E passo o risco Na ponta aqui, ó O que que eu faço? Eu boto aqui Deixa eu ver se tá Pegando bem aqui Eu faço isso Passo o risco Dou 9 centímetros Passo o outro risco Isso pra mim fazer o cabo redondado, né galerinha? Tô passando as dicas por completo aqui pra galera Tá? Passo uma meia luazinha aqui assim O outro lado a mesma coisa Repete Isso aqui E aqui eu dou um 45 graus também Nas pontinhas aqui De 2 centímetros 2 2 Fazendo isso aqui, ó Como vocês estão vendo Eu fiz as marquinhas Agora vamos pra ir pra máquina agora Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui Vou botar meu tripé aqui Fica mais bacana Fica melhor Eu venho pra cá, galerinha, ó Deixa eu só botar A máscara aqui Porque mexer com essa máquina Eu aconselho você a usar isso aqui, tá? Não esquece Vamos dar Vou botar aqui em 45 graus Tá? Eu botei aqui a máquina em 45 graus 45 graus O guia, tá? Não é o disco, não é o guia Fazer isso aqui E dou o corte E dou o corte E o outro, galera, ó Vamos ficar do outro lado aqui agora Agora vamos para o próximo, né? Porque o outro não pega o cabo, né, galerinha? E aí, ó Eu cortei em 45 graus Vocês podem ver Perfeito Tá? O corte em 45 graus Perfeitinho Então é isso aí Agora, essa aqui Eu tenho que fazer na tupia, né? Na tico-tico Tá? Essa parte aqui Fazendo a tico-tico Eu vou O pessoal vai dar tico-tico aqui E guiar, né? Não precisa mostrar eu cortando Então é só você Ir pelo risco Fazer o risco Tá, ok? Olha aí, galerinha Tô passando aqui a fresa agora Da tupia, tá? Vou mostrar pra vocês aí Vou botar aqui minha máscara Isso aqui Isso aqui o barulho é muito alto O barulho dessa máquina Pode estourar os ouvidos, tá? Então, ó Botei dois Dois preguinhos aqui, ó Tá, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Prontinho, galerinha Olha aí, galera Fica bacana Tô passando aqui o fresamento Não é quebrando as quinas Como vocês viram aí Na máquina, tá? Agora eu vou fazer os buracos aqui Marquei já Já fiz o buraquinho mais fino Pra servir de guia E vou fazer agora O buraco maior, tá? Então depois eu volto com vocês Beleza, galera? Galerinha Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tá, galerinha? Vou pegar aqui agora A tupinha, né? A mesma fresa que eu usei Tá? A mesma fresa Vou usar ela de novo aqui também, ó Mesma maneira, tá? Baixar aqui Deixa eu ver aí, ó Já fiz a cavilha Entendeu? Observe que tá bem, ó Como vai ficar Tá aí, ó É isso aí, galera Agora eu vou fazer em todas elas, né? Pra mim começar a dar acabamento E finalizar aqui Tá? Olha aí, galerinha Como ficou minhas tábuas Depois de pronta Passado o óleo, tá? Deu pra acompanhar no passo a passo aí ainda Não, porque O celular descarregou E eu tô meio gripado hoje Tô fazendo Tô Que já tava pronta Como vocês viram Tá? Fiz todas elas Passei no óleo Então é isso aí, galera Se você gostou Não esquece Deixe seu like Se inscreve no canal, tá? Pra ajudar o canal a crescer aqui ainda Tô construindo Através da ajuda de vocês aqui, ó Da minha monetização do canal, tá? Então tô construindo minha casa Através disso aí Então A ajuda daquela força, tá? Valeu, galerinha Show! Tchau